Então, produtor, editor de vídeos, welcome to my channel, ok? Este é o canal Andrade's N, onde normalmente costumo abordar temas relacionados a tudo que é conhecimento que eu já adquiri na vida, não é? Sobre diversas coisas, do que já fiz, faço e continuo fazendo, não é? Sobre a vida, que é toda ela bem extensa. No tema de hoje, como esvaziar memória para editores de vídeo no Adobe Premiere. Mas antes que avancemos então para o tema, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que a gente agradece. Tempo é dinheiro, vamos então ao assunto. Para apagar os ficheiros, vamos apertar a tecla Windows mais R. Vocês vão escrevendo os comandos. Eu, na verdade, já escrevi a maior parte deles aqui, não é? E vou deixando aqui também na descrição, para ver se consigam ver, não é? Olha, se inscreva ali no canal, por favor. Essa dica é de ouro, é de ouro mesmo. Ya, pronto. Está aqui. Vamos escrever isto. Porcento. A. P. P. Data. Porcento. Ok? Das o ok. Das o ok. Pronto. Aqui vamos entrar na primeira pasta. Adobe Premiere. Ok. Adobe Premiere. Ou então. Adobe, aliás. Premiere está no cérebro humano. Ya. E aqui no Adobe, vamos procurar pela pasta Common. Então, vamos ver esta pasta. Common. Ya. Abre aqui esta pasta Common. Então, pronto. Vamos direto à ferida mesmo. Vamos atacar o que está a ocupar mais espaço. E pronto. Vamos encontrar muitos ficheiros nessa pasta de tudo o que você já fez na vida no Adobe Premiere. Tudo o que você já fez na tua vida no Adobe Premiere. Vais encontrar nesta pasta. Então, é hora de expulsar o demônio. De expulsar o satanás aqui. Sai. 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 Então, pronto. É isso. Vai selecionar tudo. Ya. E, vas então, apertar Shift Delete. Ya. Shift Delete para poder, então, apagar tudo permanentemente. Já disse lá no princípio que, quando apertas o Shift Delete, é para apagar permanentemente. Quando apagas, apertas só o Delete porque, pronto. Queres enviar para a reciclagem. E, pronto. Vai depender da tua decisão. Mas, eu, pelo menos, quando não quero alguma coisa, é mesmo Shift Delete. É mesmo permanente. Nunca apago a porque não. Decreto. Agora. Sim, apagas e estarás realmente safo. Depois que apagas esses ficheiros e voltares aqui, o teu HD já estará totalmente limpo. Quer dizer, limpo do espaço que precise para que não trabalhes aí, não ficas aí agitado. Ah, meu Deus, o que vou fazer para conseguir coisa. Essa aqui é mesmo a solução. Umas dicas extras quanto a essa pasta. Ou a essas pastas. Quando, por exemplo, tens algum... Algum projeto em aberto, por exemplo, no caso mesmo agora, tenho esse projeto aberto de um vídeo que eu estou aqui a querer editar. E, vais lá que é para apagar. É sempre aconselhável, primeiro, fechar o programa do Adobe Premiere e conseguires apagar. Vais apagar, sim, os ficheiros todos daquela pasta. Mas, ao apagar, quando voltares a entrar no Adobe Premiere, para poderes trabalhar de novo, você vai notar que, aqui, nesta área, vai ficar aquele azul de carregar, não é? Tipo, quando, por exemplo, importas algo para o Adobe Premiere, normalmente, vês aqui o azul a carregar, não é? Então, pronto, vai notar exatamente isto. Por quê? Porque o programa, ele vai restabelecer aquilo tudo que você apagou, para que consigas dar sequência por onde terminaste. Mas, só se for nesta pasta aqui, do MediaCashFiles, conforme eu estava aí a dizer, MediaCashFiles, já, que é esta pasta. Então, se for já nestas outras pastas, eu já apagar muita coisa dele, então, ainda não testei o que é que acontece. Se calhar, quando eu tiver testado, depois vou dizer e tudo mais, mas o vosso grande interesse em apagar tem que ser esta pasta, onde há maior probabilidade de encontrar mais coisas. Obrigado por ter assistido até aqui, se inscreva no canal, se gostou do vídeo, deixa também o seu comentário, partilhe este vídeo com mais pessoas, pode ter alguém que precise mesmo deste conteúdo neste exato momento. E deixe um comentário sobre sugestões de novos temas que podemos aqui trazer, para ver se conseguimos, então, gravar um vídeo a respeito. E garantimos, também, que vamos mencionar o seu nome quando formos fazer. Obrigado, se inscreva no meu canal.